Olá, segundo ano! Como estão, meus amores? Vamos lá. Estão todos preparados para um momento de mais aprendizagem? A gente vai aprender muita coisa nova hoje, então vamos lá? Então, olha só, nossa aula é na área de Ciências Humanas e o nosso tema, ó, Origem do Povo Brasileiro. Vamos começarmos, olha lá o que a Pró trouxe, uma imagem, certo? Para nós analisarmos juntos, tá bom? Então, olha lá, essa imagem que a Pró trouxe é uma pintura de Tarsila do Amaral, certo? Que foi uma grande pintora, uma grande artista, tá bom? E essa pintura se chama Os Operários, tá? E aí, o que eu quero que o segundo ano analise junto com a Pró, olha lá. Estou passando sempre, ó, a setinha em cima para facilitar a leitura de vocês, tá? Essa pintura está retratando, não é? Aí, a imagem de várias pessoas. Essas pessoas, elas são parecidas ou elas são diferentes? O que é que vocês acham? Vou dar um tempinho aí para o segundo ano pensar. Então, essas pessoas são diferentes. Então, olha lá, eu tenho aqui, ó, um homem e tenho aqui outro homem, não é verdade? Mas são homens diferentes, certo? Eu tenho aqui, olha lá, uma mulher e eu tenho aqui, ó, outra mulher. Mas são mulheres diferentes, tá bom? Então, essa imagem, né? Essa pintura de Tarsila do Amaral, ela retrata a diversidade de pessoas, não é? Que vivem no nosso país. Então, ela mostra que o povo brasileiro, né? É um povo que, ele não tem características físicas, não é verdade? Onde todo mundo é igual. Então, somos pessoas com traços diferentes, ou pró. Mas se, por exemplo, nós formos analisar as pessoas, né? Os japoneses, eles são, assim, pessoas que têm características físicas, mas, assim, bem parecidas. Então, eles têm o olho puxadinho, eles têm o cabelo, né? Preto, eles têm a pele clara. E por que que aqui no Brasil isso não acontece? Por que nós não somos, assim, todos parecidos? Por que será? O que é que o segundo ano acha? Por que será que nós não somos, assim, todos parecidos aqui no Brasil? E aí? Pensa aí um pouquinho. Então, isso tem a ver com o nosso processo de formação, não é verdade? Então, vamos entender isso melhor. Olha lá, a prova é agora, né? Passar um vídeo onde o segundo ano vai entender melhor o que a Pró está falando e depois a gente vai discutir, tá certo? Tudo o que foi dito lá no vídeo. Então, vamos lá. Vou compartilhar aqui com vocês agora a tela do vídeo, tá? Para a gente compreender bem o que a Pró está falando, tá certo? Então, presta bastante atenção. Olha lá. Olá, meu amigo ou minha amiga. Tudo bem com você? Seja muito bem-vindo ou bem-vinda a mais um vídeo da Khan Academy Brasil. E nessa aula, nós vamos conversar sobre a formação do povo brasileiro. E para conversar sobre isso, a gente precisa começar falando que o povo brasileiro foi formado por diversos povos, incluindo o europeu, o africano e o indígena. Isso tudo ocorreu através de um processo conhecido como miscigenação. Mas o que é a miscigenação? A miscigenação, meu amigo ou minha amiga, é uma espécie de mistura de povos e de diferentes etnias, como, por exemplo, do europeu com o africano, do europeu com o indígena, do africano com o indígena e até mesmo entre os três povos. É até por isso que a população brasileira costuma ser classificada como multirracial. Atualmente, o povo brasileiro é formado por diversas outras etnias. Mas, inicialmente, logo após a chegada dos portugueses ao território que mais tarde seria chamado de Brasil, o povo brasileiro foi se formando através da miscigenação entre três povos, o português, o africano e o indígena, que já estava aqui nas terras brasileiras. Por isso, é legal a gente conversar um pouquinho aqui sobre a chegada de cada um desses povos. Os povos indígenas são os habitantes originários do Brasil, quando o território ainda não tinha nem esse nome. Nessa época, antes de 1500, existiam inúmeras etnias indígenas que viviam na região e ocupavam diferentes espaços do nosso território. Eles viviam em grandes comunidades chamadas de tribos e tinham um sistema de sobrevivência baseado na utilização do que era provido pela natureza. Afinal, eles praticavam a caça, a pesca e a colheita de alimentos. Com a chegada dos portugueses em 1500, a vida dos indígenas foi duramente alterada. Além disso, ao longo dos anos seguintes, o número total deles foi drasticamente reduzido também, o que é uma pena. Porém, foi com a chegada dos colonizadores portugueses que tivemos o primeiro marco na formação do povo brasileiro atual, pois com esse evento começou a ocorrer uma miscigenação entre os portugueses e os indígenas. O que é ruim nisso tudo é que a chegada dos portugueses não foi um processo pacífico para a região e nem para os habitantes que já viviam no território. Como eu falei, com o passar dos anos, a população dos indígenas acabou reduzindo drasticamente. Com o passar dos anos, o povo que vivia no continente africano também começou a chegar aqui no Brasil, só que através de um processo de escravidão. O que isso significa, meu amigo ou minha amiga? Isso significa que eles foram retirados de seus países, escravizados e trazidos ao território brasileiro pelos europeus para trabalhar em campos de plantações de café e de cana-de-açúcar. Apesar da escravidão só ter sido abolida em 1888, os africanos contribuíram para a formação do povo brasileiro, não apenas através da miscigenação, mas também com muitos costumes e hábitos, que, inclusive, fazem parte da vida de muitas pessoas até hoje. Um detalhe interessante, meu amigo ou minha amiga, é que apesar desses três povos terem sido importantes e de terem formado inicialmente o povo brasileiro, atualmente somos o resultado de outras migrações também, como, por exemplo, dos orientais, tais como os japoneses e chineses, também de outros países europeus, como Espanha e Itália, além, é claro, de norte-americanos. É por isso que nós brasileiros somos tão plurais. Olha quantos tipos de brasileiros existem atualmente. Existem tantos e tantos que eu nem consigo colocar aqui a quantidade certa de fotos para representar todos eles. Mas uma coisa você não pode esquecer. É pensando nessa diversidade tão grande que forma o nosso povo que devemos sempre respeitar o outro. Por mais diferente que ele possa ser de nós, seja uma diferença física ou até mesmo uma diferença entre costumes e crenças, a gente sempre precisa respeitá-lo. Não se esqueça que todos nós temos sentimentos e devemos ser tratados com respeito para não ficarmos tristes ou magoados. O respeito tem que ser a base de todas as relações. Além disso, independente das diferenças, todos somos seres humanos. Então, não importa a cor de nossa pele, a textura e a cor de nossos cabelos, a nossa estatura, ou até mesmo se somos gordos ou magros ou qualquer outra diferença que a gente tenha. Todos nós merecemos ser respeitados pelo que somos. Então, é isso aí, meu amigo ou minha amiga. Aproveitando esse momento aqui, eu quero deixar aqui para você um... Então, segundo ano, vocês conseguiram perceber no vídeo, o professor explicando como foi esse processo de formação do povo brasileiro. Pronto, nós vamos ainda, né, falar mais um pouco sobre isso, sobre cada povo também. Não é que ele falou ali no vídeo, mas antes, vamos pensar aqui um pouquinho. Olha lá. Vocês acham que todo mundo que mora no Brasil nasceu aqui? Será que todo mundo que mora aqui nasceu aqui? Ou será que nós temos aqui no Brasil pessoas que moram aqui, mas que nasceram em outros lugares, em outros países? De quais países vocês acreditam que vieram as pessoas que influenciam na formação do nosso povo? Então, nós vimos ali no vídeo, não é verdade? Já conseguimos ver três povos ali que influenciaram na nossa formação. E vamos ver outros aqui durante a aula, não é? Mas nós já vimos ali os portugueses, os africanos e os indígenas. E quais serão esses outros povos que também vieram e ajudaram aí a formar a população brasileira? É possível observar elementos culturais de outros povos em nossos costumes, ó. E eu me lembro que lá no vídeo o professor falou disso, principalmente quando ele falou ali do povo africano, não é? Que tem vários traços da cultura africana que fazem parte da nossa cultura também. Será que o segundo ano conseguiria me dizer um aí, algo ali, algum elemento ali da cultura africana, que também faz parte aqui da nossa cultura aqui no Brasil? Ó, vou dar aí cinco segundos para pensar, porque eu sei que o segundo ano é uma turma inteligente. Então, vamos lá? Muito bem, então nós temos a influência, não é? Na culinária, não é? A questão da capoeira, que é uma luta, é uma dança, não é? É um esporte que também é de origem africana e que principalmente, não que só aqui na Bahia que as pessoas pratiquem capoeira. Mas, principalmente na Bahia, né? Nós vimos muito a presença da capoeira. É, faz parte da nossa cultura aqui na Bahia, não é verdade? Você sabe mencionar algum elemento de outra cultura que é adotado aqui no Brasil? Então, aqui agora a gente falou da cultura, né? africana e de uma outra cultura que não seja da africana, já que nós somos misturados, miscigenados, uma outra cultura que também a gente consegue observar os traços aqui no Brasil. Ó, pensa aí um pouquinho. Ah, a gente também, ó, falando em artes marciais, a gente pode falar também da cultura ali dos povos orientais, dos japoneses, né? Na questão ali das artes marciais, o karatê, né? O judô, o jiu-jitsu, então, também são artes marciais que vieram como referência aí, como herança dos povos orientais. E aí vamos ver, vocês vão descobrir um monte de coisa nova nessa aula de hoje. Mas antes, olha lá, eu vou mostrar para vocês, deixa eu compartilhar aqui, um recurso para a gente conhecer um lugar, a gente vai conhecer aqui, Portugal. Então, olha lá, segundo ano, vou mostrar aqui agora para vocês no Google Earth, Portugal, né? Que foi o país de onde vieram os portugueses, que foram os primeiros povos estrangeiros que chegaram aqui no Brasil. Por que a PRO fala povos estrangeiros? Porque nós já tínhamos os povos, né? Um povo que era nativo da Terra, que eram os indígenas. Então, os indígenas eram realmente, né? Um povo daqui do Brasil. E os primeiros povos estrangeiros foram os portugueses, tá? Que vieram lá de Portugal. Então, vamos localizar aqui, Portugal, lá no planeta Terra. Então, a gente vai sair, olha só, de Feira de Santana e vai lá para Portugal. Aí tem aqui algumas informações de Portugal, certo? E nós vamos, ó, lá para Portugal. Então, ó, observa que Portugal tem um oceano, né? Separando o Brasil de Portugal. Portugal é um país que não é muito grande, certo? Mas que foi importantíssimo aí na formação do nosso povo. Então, vamos ver o que é que vai abrir aqui? E aí a gente vai aproximando até encontrar ali o ponto que a gente quer, certo? Ó, a gente tem aqui um ponto aqui bem legal. Tem aqui uma praça. Então, é um país, né, muito bonito. Nós conhecemos alguns jogadores de futebol aí. Cristiano Ronaldo, principalmente quem gosta de futebol, não é verdade? Que nasceu em Portugal, tá bom? Então, lembre-se que os portugueses, eles também foram importantíssimos na formação do nosso povo, certo? Então, vamos lá. Deixa a prova voltar aqui para a gente continuar a nossa aula. Lá tem outras imagens, olha, de Portugal, tá? Vocês podem, quem tiver acesso, quem tiver recurso, pode utilizar aí o Google Anf para localizar vários países que a prova vai falar aqui. Japão, África, vários povos que a prova vai falar aqui, que foram importantes e que são importantes na nossa formação. Vocês podem localizar aí, tá bom? Então, vamos lá. Deixa a prova voltar lá a tela para a gente dar continuidade aqui, tá certo? Vamos lá. Então, vamos agora, já que estávamos falando, não é, de Portugal, vamos dar continuidade aí com Portugal. Então, os portugueses foram os primeiros europeus a chegarem no Brasil e eles colonizaram o nosso país. Como assim, pró? Bom, quando eles chegaram, nossa terra não era desabitada, não, porque tínhamos os indígenas, não é verdade, aqui os indígenas já estavam aqui. Mas eles resolveram fazer do Brasil uma colônia. Então, eles vieram para aqui e começaram a explorar as nossas riquezas, tá? Vamos ver o que é que mais se fala aqui de Portugal. Bom, mas os portugueses, né, também, além de explorar a terra, eles foram importantíssimos e eles trouxeram algumas marcas da cultura deles que nós temos, né, aqui até hoje na nossa cultura. Então, olha lá a imagem. Quem reconhece aqui? O que que está acontecendo aqui nessa imagem? É uma festa junina. Então, ó, herdamos vários costumes dos portugueses. Por exemplo, as festas juninas, o carnaval, as procissões e algumas lendas como o bicho-papão e o lobisomem e as cantigas de roda também são tradições portuguesas. Então, olha lá quantas coisas nós fazemos aqui que são tradições que vieram dos portugueses e muitas vezes nós nem sabemos, não é verdade? Então, olha aí um exemplo. O próprio, as festas juninas, né, que nós comemoramos aqui, não é verdade? Na verdade, o carnaval, a micareta é a mesma coisa, né? Que é o carnaval fora de época. Nós temos uma micareta bem famosa. É o maior carnaval fora de época do Brasil, aqui em Feira de Santana. Nós já falamos sobre isso em uma aula anterior. E tudo isso é o quê? Influência, né? Marca da cultura portuguesa que nós adotamos aqui. Certo? Olha lá. Eita, você mudou uma imagem forte agora, né? Então, na culinária herdamos pratos à base de bacalhau e também tem a feijoada que é uma adaptação de um prato português que é o cozido. Tá? Então, esses pratos à base de bacalhau, como esse da imagem que a Pró trouxe aqui e também a nossa feijoada que foi adaptada de um prato português também são heranças, né? Da cultura portuguesa. Tá bom? Agora, olha lá. Vamos falar do povo que já habitava a terra, que é importantíssimo, né? Na nossa formação cultural, tá? Na nossa cultura. Então, os indígenas. Olha lá. Então, os indígenas foram os primeiros habitantes do Brasil. Quando os portugueses chegaram aqui, foram recebidos pelos indígenas. E aí, Pró, o que aconteceu? Os portugueses colonizaram o Brasil e, infelizmente, né? Vários indígenas morreram, infelizmente, nesse processo, tá? Mas nós herdamos também vários costumes dos indígenas. Então, uma marca muito forte dos indígenas que nós temos é de utilizar a rede. Os indígenas dormem, né? Na rede também, em esteiras. E nós também temos esse costume, né? De ter rede em casa, de ter esteira, tá? Algumas lendas também que nós, principalmente aí na época do folclore, são de origem indígena. Então, por exemplo, a lenda do Curupira, que eu tenho certeza que o segundo ano conhece. A lenda da Yara. São lendas, né? Que vieram aí dos indígenas, tá bom? Olha lá. E na culinária também, ó, o prato que nós amamos aí, um doce que é a paçoca. Quem sabia que a paçoca é de origem indígena? Então, olha lá alguns pratos. A pamonha, a paçoca, bolo de milho, banana assada, o beiju, né? Que nós fazemos a tapioca. Então, tudo, todos esses pratos são de origem indígena, certo? Então, olha lá, uma marca muito forte dos indígenas na nossa cultura. Olha lá, outro povo importantíssimo na nossa formação são os africanos. Então, os africanos, eles foram trazidos para o Brasil na condição de escravos. eles foram retirados, tá bom? Segundo, não é importante a gente lembrar isso, né? Eles foram retirados da terra deles, à força, e vieram para o Brasil para trabalhar como escravos, tá? Mas, apesar, né, dessa questão que é bem triste, né? Nós sabemos, os africanos também são importantíssimos na nossa formação. nós temos várias marcas africanas aí na nossa cultura, não é verdade? Então, olha lá, por exemplo, na culinária, temos aí o acarajé, que é um prato, né, africano, vatapá, o caruru, o sarapatel, não é verdade? Então, temos ali também, a Pró já tinha falado com vocês a respeito da capoeira, né, nós temos também as marcas, né, religiosas, a questão das religiões de matriz africana, que são heranças, né, desse povo que foi tão importante na nossa formação cultural. E aqui, principalmente aqui na Bahia, a Bahia tem a marca bem forte aí, né, da cultura africana, é um dos estados brasileiros que tem a cultura africana mais enraizada, não é verdade? e nós tivemos outros povos que vieram para o Brasil, né, outros povos europeus também. Então, por exemplo, Portugal é um país na Europa, mas nós não tivemos somente da Europa Portugal, nós tivemos outros europeus, outros povos europeus que vieram para o Brasil. Então, olha lá, por exemplo, nós temos duas moças aqui, essa moça, ó, é italiana, ó, a bandeira da Itália pintada, né, no rosto dela, tá bom? E tivemos outros povos, os italianos, os franceses, os alemães, os alemães, por exemplo, eles vieram lá, principalmente para o sul do Brasil, os estados do sul do Brasil têm uma presença muito forte de descendentes de alemão. por quê? Porque muitos alemães que vieram para o Brasil foram morar lá, justamente lá no sul do Brasil, no Rio Grande do Sul, em Santa Catarina, no Paraná, certo? E nós tivemos aqui no Brasil a presença muito forte também dos italianos, tá bom? Então, um dos povos europeus que vieram para aqui, que deixaram uma marca bem forte também, foram os italianos, tá bom? Então, os alemães, eles trouxeram alguns costumes, como, por exemplo, os pratos à base de linguiça. Então, esse consumo de linguiça que nós temos aqui no Brasil de linguiça, de salsicha, é uma herança muito forte dos povos alemães, tá? Os italianos também deram várias contribuições entre eles. Hoje, por exemplo, quando nós estamos aí com um coleguinha que nós vamos nos despedir, falamos lá, né, tchau. E aí, essa palavra tchau, olha lá, essa expressão vem do italiano, tchau, que significa oi. Então, os italianos, né, quando eles falam tchau, eles estão falando oi, nós usamos aqui tchau na despedida. Então, é uma herança aí dos italianos. Outros povos também foram os povos do Oriente Médio. Então, olha lá, os povos árabes, os sauditas, né, que são os povos da Arábia Saudita, os turcos, os sírios, os libaneses. Então, esses povos também vieram para o Brasil, tá? E nós temos várias influências deles. Então, por exemplo, na herança da culinária, nós temos aí pratos, né, como o quibe e a esfirra, que nós costumamos aí lanchar. Então, vocês sabiam que esses pratos são de origem oriental, lá do Oriente Médio? Pois é. Então, temos também a questão do uso dos temperos, né? Esses temperinhos que nós usamos aí na nossa comida, a pimenta, o cravo, a moscada, a canela, a banha de porco, que nós usamos também para cozinhar, são marcas da cultura árabe, certo? Olha lá os povos asiáticos, né? Aí agora vamos falar aí dos chineses, dos japoneses, dos coreanos, na verdade, que também vieram para o Brasil, tá? E aí, eles também deixaram, olha lá, várias heranças. Então, por exemplo, na culinária temos aí algumas comidas como yakisoba, o frango chinês, certo? E temos outras heranças também como a presença das artes marciais, o judô, o karatê, tá bom? Então, vocês estão conseguindo perceber segundo ano como nós, nossa cultura, na realidade, formada por várias culturas, né? diferentes, então nós temos marcas da cultura japonesa, nós temos marca da cultura portuguesa, nós temos marca da cultura africana, nós temos marca da cultura indígena, certo? É por isso que fala que nós somos miscigenados, e também é por isso que nós não temos uma única característica física, como, por exemplo, os japoneses e os chineses, né? E os coreanos, que são parecidos, tem as características, né? Dos olhinhos puxados, o cabelinho preto, a pele clara, né? Nós não temos características onde todos, né? São parecidos, porque, né? Somos misturados, né? Então, nós temos marcas de todos esses povos, tá bom? Olha lá, Somos miscigenados, somos considerados um povo miscigenado, ou seja, somos a mistura de vários povos, tanto na aparência física, como na cultura e nos costumes. E é exatamente isso que torna o nosso povo único, com características diversas, onde não vemos em lugar nenhum do mundo. Então, olha lá, nós temos as características de todos os povos, não é verdade, que habitaram o Brasil, que vieram para o Brasil, tá bom? Então, segundo ano, olha lá, será que em Feira de Santana nós temos traços, né? Desses povos que nós vimos aí durante a nossa aula? Então, nós sabemos, olha lá, nessa imagem, por exemplo, que a Pró trouxe, tá acontecendo o que aqui, Pró? Olha lá, aqui nós temos o samba de roda, que é muito forte aqui em Feira de Santana. E o samba de roda é uma herança dos africanos. E, inclusive, nós temos aqui, né, três comunidades quilombolas, e temos ali, uma das comunidades quilombolas é a Matinha, que nós temos ali, a comunidade, né, Matinha dos Pretos, é verdade, que é um quilombo remanescente, certo? E lá, temos o grupo Quixabeira da Matinha, que traz essa questão aí bem forte do samba de roda. Se tiver algum aluno da Matinha, né, assistindo nesse momento, vocês sabem, né, que nós temos ali a presença de escola municipal, que procura, né, trazer essa questão da herança, valorizar a herança africana, não é verdade? E, além dessa herança africana, nós temos outras heranças aqui também. Por exemplo, a festa junina, que é muito forte, que nós comemoramos aqui, a micareta, são de origem europeia, de origem portuguesa. Então, nós temos várias marcas aqui em Feira de Santana, várias heranças de outros povos também, certo? E o segundo ano, também pode pesquisar, tá? Pesquisar aí com a ajuda da PRO, pesquisar com a ajuda dos colegas, do papai, da mamãe, do irmão mais velho, quais são essas marcas, não é verdade? Outras marcas que nós temos aqui, herança de outros povos, tá? Então, segundo ano, vocês gostaram do que aprenderam na aula de hoje? Ficou alguma dúvida ainda? Então, ficando dúvida, já sabe anotar e perguntar, pronto, tá certo? Beijo, até a próxima aula, tchau, tchau!